Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia, dois vídeos novos, uma... Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia, dois vídeos, duas reações nossas junto e duas escolhas de vocês. Então, bora lá. Vocês pediram e hoje vamos de Rua 3. Selva de Concreto, Vietnã, Nocivo Xamon, NP Vocal, Elião, Chico Real, Clara Lima e Rai Lô. Gente, eu fiquei sabendo que esse clipe é muito foda. Eu tô louca pra reagir junto com você. Então, bora lá reagir. Rua 3 e... Foi. Montão. Dab-dab. Rua Selva de Concreto Percebo o que tá acontecendo Maldade tem de sobra Pra entender rep, é soro pro meu veneno Minha intenção não é machucar, seu Deus tá vendo Sociedade é a fauna mais macabra Que eu pude presenciar Que pelo pódio qualquer coisa tá valendo Essa é pra quem matou Se não matou Se pá marcou e vai rodar São várias voltas grandes no mundo pequeno Quem fala é o caçador Rasgando a dor Preparado pra revidar Manda um salve pros braços Em vida fecha o camatilha Furando concreto no aço O brinquedo não pega na pilha Tirando pele de raposa Que passa por nós pelas gírias Onde todo animal fala Nem todos protegem a família Não quem comprava eu era quem tava vendendo Não é por orgulho e não é pra se envergonhar Foco na causa, domínio do meu terreno Faço escola, traço a risca e quem não é Não vai passar e a lei da selva chapa A insanidade às vezes cruza meu caminho Nota de 100 eu nunca vi ninguém rasgar Nego parece, mas eu nunca tô sozinho Conheço a trilha e sei bem onde vai dar Raio laser é a blazer Na piqueira de cima Plantando ódio na favela Colhendo bomba de Hiroshima Perfume de jasmin É o mal que se aproxima Vocês nasceram com grana Nós nascemos com rima Cantei no calabouço Escrevendo frases E o sofrimento que cria Poetas e kamikazes Mundo moderno, só futilidade Espalhando maldade através do iPhone Verão no inverno, mudaram o clima do inferno PM no bote de trono Vindo post malone Batendo pique estalone E se Jesus não voltar, eles fabricam clone Querem falar de amor São pedras nessa trilha Secos de coração O abraço é uma armadilha O ódio fez cartilha nessa escola de lágrima Vingança é como o câncer que se espalha igual magma Mundão perigoso como um alçapão Trago ou sinto a falta de vários irmãos O país do futebol não consegue educar Quantos vão morrer sem voz Se o rap se calar Orra vagabunda, vou te falar Menor que atira é preso Não quem fabrica HK Temos cara de bandido que assusta Dona Lívia Não quem carrega a nave com a coca da Bolívia No Rio de Solidão Querem um gole de fama Difícil achar amor Onde é fácil ir pra cama Governo dá risada Enquanto meu sangue derrama E o crack da quebrada Levou dez no fliperama O crack na quebrada Mais família sucumbi E a modelo do baile Hoje parece um zumbi Sou da época de épicos Mu walk dread Hoje a pedra faz o gueto Parecer de walk dread Criaturas do concreto Traz um pino de antrais A verdade te contene A loucura te satisfaz Entre homens simples e seus androides Vi digitalizar o ódio O amor virando óleo de máquina Pra máquina na indústria de menores Zica maior na condução da boca Mais forte da família Pai morreu na guerra Mãe na fila do transplante Liga uma menina Se chamava Olivia Deixou falando em Bernardes Mais vale uma pistola e uma vadia Do que seus paradigmas E a segurança porra de polícia Foda-se Mesmo se eu morrer Hoje cês vai me ouvir Cantando pro cês O que o espelho só falou pra mim Quem não paga o preço Quer mudar o quê O sistema é cabresto Esforço pra ser Meu coração não é panfleto Mas entrego a você Não é questão de branco ou preto Somos reféns da cidade Rua não tem liberdade Uns estão presos à vontade Outros estão livres sem chaves Numa prisão sem ter grades Coisa de mentalidade Escravos da sociedade Vivendo sem novidade Vaidade Cresce Tem ninguém pra se importar A melhor parte de mim É o ódio Vai salvar Me resgato Dou esperança Quem tá fraco Que saco Não aguento os mesmos papos Os mesmos erros Os cheiros Os perrequeiros Que bosta Você diz que a rua escola Qual matéria que mais gosta Atirar só pelas costas Aprender a pedir esmola Prostituir menor é moda Com brilho é derrota Cornear então tá Minuto de prosa Os moleques sempre escola Dão garrote na azitosa O que mais me incomoda Rap não foca Mas eu vou compor provas Gira o mundo, gira a roda Você é mendigo rico Não sabe o que é somar Seu rosto julga os bico Os dedos é pra apontar Vá! É leão, boca de se lascar Sua mente é meu parque Vem cá, voltei pra passear Selva de concreto Vida longa, papo reto Resistência, união, atitude Vários mente fraca Na mente irá se iludir No verso ecoa a voz Fechadão quem tá com nós Favela é um bom lugar Dizia a sabota Esteja em paz, em paz Favela é um bom lugar Dizia a sabota Ecoa na voz Ecoa na voz Larararara Resistência, união, atitude Resistência, união, atitude Vários mente fraca Na mente irá se iludir Sistemática da norte Problemática e sem sorte Eu me juntei com os vagabundo Pronta pra dar um pinote Pra me libertar do máximo Do meu potencial Beate Shut up, I look at me now A luta e o luto Tem um certo parentesco Crise no país carnavalesco Será um pretexto Expona a falta De esforço Que o nosso sistema é feito Sem cantar frase de efeito Ou que seja pra impor defeito Meu peito De peito aberto Pra que seja feito assim Picmart, Luther King But I have a dream É permanecer cantando Igual Febem Eu quero é roubar um carro forte Esse ano, mano Esforço desumano Como disse meus mano Nós tamo trabalhando Então cê passa o pano Quando cê vê os cano Que nóis não tá brincando E quem pensa errado demais Acaba se atrapalhando E é o produto externo E caiu como uma luva Saiu daqui e volto daqui E nada muda E as novinhas cresceu E o tráfico tá na mesma curva E nós nasceu pra ser artista na rua Mano, por entre as carnes que sentem E o sistema que abusa Pelos mortos que ficaram em claro Nas noites turvas Aí moça Se pediu uma Pede duas Vou entregar Por cê também O mundo junto com a lua Tem produto pra dar Pra vender Mas nós usa A pasta na mente A segurança na cintura Cada rua Uma rua Cada carne Cada corpo E as nuvens Vindo alimentando Outra ditadura Eu moro aqui sim senhor Eu sou daqui sim senhor Mas eu não te devo Aonde eu vou E nem desculpas Inverter o padrão É o produto interno bruto E palavras curtas Pra longos dias de luta Eu tava cansado De tudo que eu via Garganta secava Outro show que eu fazia Olhares me cercavam Uma parte de mim Uma noite pra nós Madruga das sois Uma noite de guerros Amigo armada Quebrada vazia Nadando entre mares violentos Alado sereias, pirens e iscas Aqui o chão Que pês explode Aqui o que fode A vida inspira E o que sobe A vida vende Pesta sangra As luzes piscam Câmeras olham E olhares gravam tudo E ninguém quer ser testemunha E nem confia Na polícia Décadas de primavera Amanhã tá sem notícia E a única certeza É que vai chover De polícia Décadas de primavera Amanhã tá sem notícia E a única certeza É que vai chover De polícia Gente do céu Cara Muito foda Tudo perfeito Letra sinistra De boa O rap tem que Entrar na cabeça Do ser humano E mudar Esse banco de Honestamente Sinceridade Gente Respeita a história De cada um Ó Cala a boca Entendeu Fala menos Só quem tá dentro Sabe Como é Tá lá dentro Como é viver Lá dentro Como é passar Por tudo que eles passam A gente não sabe A gente nunca vai saber O nosso papel É respeitar E apoiar Só isso que eu tenho pra falar Então é isso Muito obrigada A nossa reação Eu amei 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 Então é isso Cara Se você quiser Que eu reaja Mais músicas Pode ir mandando Eu tô vendo Todos os recados De vocês Eu vou reagir Aos pouquinhos Entendeu As músicas mais curtidas As mais pedidas Eu vou reagir Eu deixei minha rede social Pra gente poder interagir Então bora lá Me adiciona Pra gente poder Interagir Sobre o que Que tá acontecendo Todo mundo Bora conversar Bora reagir E é isso aí Se ainda não é inscrito No canal Já se inscreva Deixa o like Ativa o sininho De notificação Pra ficar sempre Por dentro Das novidades Todo dia Dois vídeos novos Duas reações E duas escolhas De vocês Então bora lá Pra próxima